Nesse vídeo eu quero mostrar de uma forma muito simples, rápida e bastante objetiva uma forma de você conseguir enviar algum tipo de palavra, algum tipo de comando de um aplicativo que você pode instalar no seu celular e via Wi-Fi você pode mandar essa palavra para o seu ESP8266 também pode funcionar em outros ESPs também, igual ESP32 porque a forma é a mesma, os componentes serão os mesmos o que vai aproveitar aqui é o IP da sua placa você precisa saber o IP da sua placa e dentro do sketch você precisa ter um sketch que vai funcionar que vai receber esses comandos então a primeira parte do vídeo eu quero fazer só relacionado ao aplicativo que você vai instalar no celular de uma forma bem simples e criar esse aplicativo no App Inventor aqui você vai abrir o App Inventor e você vai criar um novo projeto quando você abrir o novo projeto ele vai aparecer essa tela inicial sem nada dentro parece um celular, tem a imagem de um celular e você vai arrastar para cá só três componentes por enquanto que são os básicos então você vai precisar de um botão você pode arrastar para cá como eu já tenho eu não vou precisar colocar de novo e você vai fazer a mesma coisa com outros botões que você queira acrescentar vou precisar de um label então você clica aqui e arrasta aqui para dentro e solta e você vai precisar desse componente aqui embaixo na aba aqui de conectividade você vai pegar esse componente aqui e arrastar para dentro da tela aqui dessa primeira tela ele vai ficar aqui embaixo ele vai ficar oculto aqui, não aparece mas ele vai estar aqui embaixo do celular aqui ele não é visível bom, depois de baixar de colocar esses dois componentes um botão e uma label você vai preencher a sua label com o IP da sua placa você vai vir aqui onde tem a parte aqui do texto então você vai escrever dessa forma é lógico que o seu IP vai ser diferente esse final aqui então tem que ter tudo isso http dois pontos barra barra o seu IP e no final mais uma barra então é dessa forma que vai ficar se ficar faltando um ponto ou uma barra ou qualquer coisa ele não vai funcionar então isso aqui é o IP do meu da minha placa então você tem que colocar o IP da sua placa então indo aqui na parte dos blocos vamos precisar aqui de seis blocos apenas para fazer já enviar uma palavra para o ESP então eu vou precisar do componente um botão que eu encontro ele aqui clicando aqui em cima do do botão mesmo onde está escrito aqui embaixo botão desse lado e eu pego o botão clique esse evento quando você clicar em cima ele vai mandar o comando então você segura e arrasta aqui para dentro como eu já fiz então não vou precisar de outro então vamos deixar só um porque a partir desse um você pode depois aumentar a quantidade de botões vou precisar aqui label a parte do texto aqui onde tem essa opção aqui de texto a mesma coisa eu clico, seguro e arrasto aqui para dentro e coloco aqui nesse lugar aqui então a mesma coisa para os outros e o componente web eu vou precisar de dois dois blocos aqui esse aqui web que fica lá embaixo no final não, desculpa clicando aqui de novo no web vou precisar desse componente url esse aqui tinha pegou errado que é esse aqui então eu coloco ele aqui já está aqui no lugar e depois eu coloco um esse componente aqui de texto ele vai juntar o seu ip que está aqui dentro da label com a palavra que você quer enviar no caso aqui eu vou enviar teste mas pode ser qualquer outra palavra só não pode ser textos grandes porque esse aplicativo ele foi feito lá no sketch para receber poucos caracteres então não adianta pôr um texto grande então são poucas palavras no caso pode ser duas sílabas um número ou algum número então escolhi a palavra teste então vou tirar isso aqui que não vai precisar e esse comando get também então aqui no componente web eu vou encontrá-lo aqui mais ou menos no meio get esse aqui clica e arrasta coloca aqui dentro do botão bom feito isso aqui confere-se está todos os botões um dois três quatro cinco seis só seis blocos e aqui são dois né o botão eu mudei o nome dele aqui coloquei enviar mas não precisa só para testar mesmo e aqui vai aparecer o seu ip o seu não o ip da placa agora vamos lá em build no menu aqui vamos apertar aqui nessa opção nesse menu android ap aqui vai criar o aplicativo vou pausar um pouco aqui que demora um pouquinho depois de ter feito o apk vou baixá-lo aqui para o computador e vou executar no emulador para mim não ter que ficar baixando toda hora no celular para testar então você pode também através desse código QR você baixar ele direto para o celular também nós vamos testar primeiro aqui no emulador e através desse emulador a gente vai verificar se ele está funcionando ou não então ele já foi aqui copiado para o emulador então vou clicar uma vez e essa tela aqui é como se fosse a tela do computador esse botão quando eu clicar aqui com o mouse ele vai enviar a palavra teste para a placa do do ESP e vai aparecer aqui no monitor serial que está aqui desse lado aqui então vamos clicar aqui se deu tudo certo vai sair aqui a palavra teste então já está escrito aqui ó teste então vou clicar de novo para enviar novamente a palavra ó enviou a palavra teste então o aplicativo foi bem simples e a partir daí pode evoluir para outras coisas mais complexas a partir disso você pode fazer o aplicativo no celular para comandar todas as portas do seu do seu ESP você pode ligar uma porta ou desligá-la esse comando aqui essa palavra teste que vai para o ESP você pode colocar alguma algum tipo de condicional aqui no no sketch para quando receber essa palavra teste vai fazer alguma coisa vai ligar uma porta ou desligar ligar mais de uma porta ou desligar então daí já dá para fazer vários vários projetos né a partir desse desse aplicativo então esse é o primeiro vídeo pretendo fazer outros falando sobre aplicativos no App Inventor e aperfeiçoar mais ainda colocar mais detalhes então por enquanto esse vídeo é só o o o o